Cristiano Ronaldo pode fazer o primeiro no jogo da Copa do Mundo na Rússia 2018 No gol da Géia, topo gol do gol! Cristiano Ronaldo, gol de batomão! Chegou na primeira vez a bola do esquerdo, ele pedalou o barilho O juiz do pênalti, ele foi lá, virou de forte para a direita, gol! Fogo no gol! Sobrou um braço, um gol, o juiz vai conseguir, ele botou na hora, está sozinho, levou para a esquerda, levou para a direita, gol! 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 Diego Costa, gol da Espanha! E que gol! E que gol do Diego! Se é o time do toca para lá, toca para cá, agora foi o lançamento e ele botou para dançar, chamou para o baile o fonte! São dois para lá, são dois para cá, bola para a esquerda, bola para a direita, bola para o fundo do gol! Bola para o time português, dominou o chute difícil! Gol! Cristiano Ronaldo, gol de Portugal, frango de De Gea! Frango de De Gea! É do jogo! Bater para o gol, como dá, como pode, na hora que a chance aparece! Cruzamento do Davi Silva, toque de cabeça para o gol! Gol! O Diego Costa, de novo o Diego Costa, gol da Espanha! O capitão tinha razão! A bola foi lançada e o Busquets apareceu! E fica todo mundo de olho no Piquet, no Sérgio Nantes, que sobem muito! O Busquets é meio campista grandão, foi lá em cima, não foi páreo para ele, o Guedes na marcação! Ele toca de cabeça, e aí, o cara do gol, o cara da área, o cara da Piquet, na área, o cara da bola da rede! Ainda teve um rebote, a chance do Chute de prender! Gol! 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 Gol da Espanha! Gol! Que pancada do Nacho! A Espanha encontrou de novo um pouco de tranquilidade, o jogo, habilidade, movimentação, até sorte na bola que escapou do Alba. E no derrote Ela vai e não fica medona Para o risco Olha como pega Do jeito que vem, vai, faz uma curva e sai Rodando e vai Para o fundo do gol Esperança de Portugal para o gol de empate Fé direito na bola Passou pela Vague Gol Cristiano Ele já é artilheiro da Copa Ele já fez em um jogo O topo de gols Que ele tinha feito nas outras três Cristiano Ronaldo Gol De Portugal Não olhamos ele Deu pela bola O Dezeia deixou o campo esquerdo Autorizado Partiu É gol De Portugal 3 minutos cobrando o pênalti O Robozão Bota lá dentro Diego Costa por ali Levou o pé direito Cortou para a esquerda Balançou Driblou Disparou É gol Da Espanha Empata o jogo Diego Costa Sobrou habilidade Sobrou tranquilidade Para Diego Costa Tentar Tentar na entrada Na entrada da área Aí a chance Batida para o gol O gol do Robozão Do Robozão De novo ele Cristiano Tentar no Ronaldo Olha aí a briga Na saída Tira o tiro para o gol Aí a autorização Davi Silva Caiu gente na área Olha o gol Da Espanha Empata Diego Costa Mais uma vez Ele Achou espaço para o isco Mais atrás O desvio saiu Tiro para o gol Na traga Gol Nacho Gol 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 Da Espanha Vira o jogo A fúria Fica ali nas costas Do Cristiano No partido Pé direito Fala Gol De Cristiano Ronaldo Lá vem Cristiano A batida Gol De Portugal De Portugal Cristiano Cristiano Ronaldo Com apenas Quatro minutos De jogo Portugal sai na frente Ele mostrou Desde o primeiro lance Na bola Que ele estava Inspirado Pedalou Deu lance de letra Foi para cima Do zagueiro Foi derrubado E abre o placar Em Sochi Olha a bola longa Para o Diego Costa Chegou dividindo por ali Sobrou a mão na cara dele O Juiz não marcou Diego Costa invadiu Fez o corte Trouxe para a perna esquerda Mais um gringo A batida Gol Gol Da Espanha Diego Costa empata o jogo em Sochi Reclamação portuguesa Do início do lance Será que foi mão na cara aí Será que foi falta O hábito não marcou Ele cortou para lá Cortou para cá Cortou Bateu cruzado Para empatar o jogo Dominou Gonçalo Guedes Rolou Cristiano Ronaldo A batida Gol De Portugal Cristiano Ronaldo O frangaço do Deveia Bola alta na área No desvio Gol Da Espanha Outra vez Diego Costa Na jogadinha ensaiada O levantamento lá para o outro lado O toque de cabeça do Busquets E tocou para o meio da pequena área Chegando livre o Diego Costa para empurrar Na marca dos nove minutos A Espanha empata o jogo em Sochi Lindo corte Rolou por dentro Rasga de qualquer maneira o pé Quando ela sobra A batida Golaço Gol Da Espanha Mátio Doze minutos do segundo tempo A Espanha vira o jogo Uma ótima jogada construída pelo lado esquerdo Da Zilva Alba Isco A bola tocada pelo zagueiro Explode Olha só De primeira chegou batendo forte O Nátio A bola pega na trave Vai para dentro do gol Um golaço da Espanha Andou bater Lá vem o Cristiano Saiu por cobertura Gol Aço Gol Aço Gol De Portugal Quem tem crack Nunca fica bem Cristiano Ronaldo Na marca dos 42 minutos Ele fez três Ele meteu no ângulo O goleiro nem foi Cristiano Ronaldo Concentrado na bola Expectativa No mundo No futebol Partiu Cristiano Jutou Bingo Gol Gol De Portugal Cristiano Ronaldo Cobrando o pênalti Aos três minutos Abre a contagem Em Sochi Boa 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 Cristiano Pé direito No ângulo Sem chance Para o goleiro De Gea Pedro faz a tentativa Com Diego Corta Dominou Entrou na meia lua Olha o perigo Trabalha de novo A defesa Não corta Diego Chuta Bingo Gol Da Espanha Diego Costa É o pai da criança Ele brincou Na defesa De Portugal Driblou Para lá Driblou Para cá Ninguém tirou A bola Uma arrancada Num contra-ataque Do time da Espanha Diego Costa Número 19 Aos 23 Empata o jogo Em Sochi Pepe domina Levanta Bota perto Na grande área A bola dominada Hora da área Lá vai Guedes Chutou Bingo Goal 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 Cristiano Ronaldo é o pai da criança Foi ele que botou lá dentro Eu vi, eu vi Cristiano desempata aos 43 Boa, boa, boa CR7 Uma bola passada a feição dele Falhou o goleiro de Gea E a bola foi pro fundo do gol Detona Cristiano Ronaldo E ele foi lá e deu recado pro goleiro Tem que respeitar, opa Vira, o Piquet subiu, botou na área Diego entrou, bingo Gol Gol Da Espanha Diego Costa é o pai da criança Foi ele que botou lá dentro Uma jogada ensaiada na cobrança da falta Diego, brasileiro, naturalizado, espanhol, tava lá Pra marcar o gol de empate pelo time da Espanha Boa, 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 Diego Detona Diego Diego Costa é figurinha carimbada E ele foi lá e deu recado pro goleiro Tem que respeitar E agora tá lá Portugal Dois Também dois Dá uma paradinha Pra isso Com a defesa corta de novo por Portugal Com o João Moutinho A bola voltando longe Bingo Gool Nacho Gool Da Espanha Nacho é o pai da criança Foi ele que botou lá dentro Aos 12 desempatas da Espanha Uma troca de passes da grande área A bola foi cruzada da esquerda pra direita Ela voltou da ponta para Nátio bater na trave. A bola ir para o fundo do gol. Boa, boa, boa. Nátio, Nátio desempata o jogo. O juiz vai ordenar. Toma posição Cristiano Ronaldo. A galera fica nervosa em Portugal e em todo o Brasil. A falta vai ser cobrada. Cristiano partiu. Pé direito chutou. Bingo! Ataca outra vez. Gol de Portugal. Portugal. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Gajo. O robôzão. É o pai da criança. Foi ele que botou lá dentro. Boa, 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 Cristiano. Pé direito colocado lá no fundo do gol. Detona Cristiano. Cristiano Ronaldo é figurinha carimbada. E empata o jogo de novo. E Portugal aí respira. Nesta primeira parada da Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo não é fraco, não. O CR7 não é fraco, não. Cristiano Ronaldo. E ele foi lá e deu recado para o goleiro. Tem que respeitar, opa. E agora está lá. Três. Também três. O robôzão não é mole, não. Pronto para a cobrança. Portugal pode largar na frente. Atenção. Primeiro desistente de jogo. Cristiano na bola. Gol! Cristiano Ronaldo para a seleção portuguesa. Ele bate no canto direito. O goleiro vai para o canto esquerdo. Ele sofreu o pênalti. Ele executou a cobrança. A execução foi perfeita. E Portugal larga na frente. Ativa com o Diego Costa. Dominou, ganhou do marcador. Vai tentar a bomba. Afastou o zagueiro. Ainda ele limpou para o pé direito. Gol! Gol da Espanha! Gol da Espanha, Diego Costa. Um lançamento profundo. Ele tinha que encarar o zagueiro. Tinha dois na marcação. Ele o fez com extrema habilidade. E aí bateu com muita força para vencer o goleiro. E o Patrício empatar a partida. Encontrou colocado o Cedric. Cedric recuando mais ainda. A bola foi dominada então por José Fonte. Levanta para o campo de ataque. Olha a bola do Cristiano Ronaldo. Uma bomba. Frangaço! Gol! Portugal outra vez. Quem é que fez? Pergunte aí. Responda para mim, torcedor. Quem faz gols na seleção portuguesa? É Cristiano Ronaldo. E desta vez com uma colaboração decisiva de De Gea. Ele tomou um frango. Um frango. Mas um frango extraordinário. Cristiano Ronaldo. Ele é demais. Ele é o melhor do mundo. Ele é goleador. Ele empilha gols. Ele já tem dois gols na partida. O goleiro tomou um frangaço. E Cristiano Ronaldo foi para as redes. É falta para o time da Espanha. Davi Silva está colocado. Deu para o Jordi Alba. Para o Davi Silva. Levantou. Chegou o Piquet. Acabeceou. Diego Costa. Gol! É da Espanha. Empatando a partida. Nove minutos. Etapa complementar. Uma jogada ensaiada. Bola lá no segundo pau. O cabeceio para dentro. E aí Diego Costa. O centroavante. Já tinha feito um. Foi irregular. É verdade. Mas desta vez. Não teve nada. Não teve nenhuma irregularidade. Pelo contrário. Teve apenas. Primeiro. O Piquet cabeceando. E depois. Aliás. O Busquets cabeceando. E depois. O Diego Costa. Metendo para dentro do gol. Na posição de centroavante. No lugar de centroavante. Na sua morada. No seu habitat. Ali está ele. Para empatar o jogo. Clássico Ibérico. Agora é dois a dois. Não é marcado por dois. Vai tentar passar. Foi bloqueado. Recuou a bola. Soltou. Recebeu da produção. Iniesta deu a bola para ele. Lava Isco. Trabalhou. Soltou para o Jordi Alva. Tentou para o Isco. Não deu. Ficou a bola para o Iniesta. Levou para o fundo. Olha o drible espetacular. Tocou no meio. Isco não chega. Voltou o rebote. Uma bomba. Gol. Nacho. Gol. Da Espanha. Um golaço de Nacho. Aquele que no primeiro tempo. Fez o pênalti em Cristiano Ronaldo. Aquele que teve depois visto o gol de pênalti marcado pelo próprio Cristiano Ronaldo. Ele vem de trás. Dá uma bomba. A bola explode no travessão. E vai para dentro do gol. A Espanha vira, vira, virou. A Espanha passou na frente. O clássico Ibérico agora é espanhol. Doze minutos e meio. Nacho. Ele é o nome do gol, Zé Alberto. Cristiano Ronaldo vai ser autorizado pelo juiz da partida. Jogadores portugueses estão na barreira. Ele foi para a bola. Bateu. Gol. Ninguém é melhor que tu, Cristiano Ronaldo. Meu espelho me contou. Eu tenho sentimentos internos fortes por ti, Cristiano Ronaldo. Porque tu é capaz de transformar uma partida numa sequência de lances, de movimentos, de conclusões. De fazer tudo que um jogador de futebol normal não pode fazer. Uma cobrança certeira no canto da barreira. Vencendo o goleiro, o frangueiro, o goleiro da seleção da Espanha. Que já tomou um frango no primeiro tempo. E Cristiano Ronaldo está empatando a partida. Um show. Um espetáculo. Uma coisa extraordinária que mais uma vez Cristiano Ronaldo coloca para o mundo. Esteiro United, por gol à esquerda da cabine da Rádio Sagres 730. Cristiano Ronaldo vai ser autorizado a fazer a cobrança. Olha no telão. Respira fundo. A lá, Hortência. 3 e 20 no primeiro tempo em Sochi. O árbitro português Jean-Luc Arroque toma posição. Autoriza o Ronaldo pé direito. Bateu. Gol. 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 Vai, Portugal. Vai, Cristiano Ronaldo. Cobrando o pênalti, Portugal abre o placar em Sochi. Quatro minutos no primeiro tempo. De Gea para o canto direito. Bola a meia altura. Um foguete para o canto esquerdo. Nenhuma chance para o arqueiro da fúria. Cristiano Ronaldo sobe o pênalti. Cristiano Ronaldo bate o pênalti. Cristiano Ronaldo bota lá dentro. Aberto o placar em Sochi. Gol de Portugal. A seleção da 5 quina sai na frente. Cristiano Ronaldo vai na rede. Portugal 1, Espanha 0. Lançamento longo da direção do Diego Costa. Cortou parcialmente ali o Pepe. Ficou caído. Diego Costa ganhou a dividida. Invadiu o grande ar. Cortou o José Fontes. Puxou para o pé esquerdo. Cortou de volta para o direito. Bateu. Gol. Gol. Vai Espanha. Diego Costa um golaço em Sochi. Ele brigou com a zaga. O Pepe ficou caído. Os portugueses pedindo a revisão. Pedindo o hábito de vídeo. Porque reclamam de falta do Diego Costa em cima do Pepe no início da jogada. O hábito de vídeo vai rever o lance. Mas por enquanto, por enquanto, antes da revisão, o gol está confirmado. E o Diego Costa, depois de ganhar do Pepe, na dividida, ele chegou lá acertando um cotovelo no Pepe. O Pepe caiu. E aí depois o Diego Costa seguiu na jogada. Cortou o José Fontes do pé esquerdo para o pé direito. Do pé direito para o pé esquerdo. Entortou para lá. Entortou para cá. E soltou a pancada cruzada. Bola no fundo do gol. Costa e sai jogando pelo lado direito do campo. Mandou para a entrada da grande era. Conseguiu girar o Gonçalo Guedes de frente para o gol. Voltou para a rola na meia-lua. Disparou. Frangaço. Gol. 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 Cristiano Ronaldo ganha um presente de DG a frangaço em Sochi. Lançamento logo de Pepe para a entrada da área. Cristiano Ronaldo estava impedido, mas a bola foi na direção do Gonçalo Guedes, que dominou na coxa, girou e perdeu a bola na meia-lua. Mas aí ela caiu para o Cristiano Ronaldo, que de canhota soltou a pancada. Bola rasteira. O DG vai para a bola, o DG vai para a bola e fica com as pernas do frango na mão. Frango histórico em Sochi. Os dois estão bem próximos da bola, o Davi Silva e o Koki. Você ouviu o apito do Gianluca Roque. Falta batida. Davi Silva levantou na boca do golzinho, cabeça para o meio. Diego Costa é gol. Gol. Vai Espanha. Diego Costa empata o jogo em Sochi. Combrança de falta, Davi Silva levanta na ponta direita, busquete, escabeceia para o meio da área. Diego Costa chega no carrinho, na pequena área, na força, para botar lá dentro e deixar tudo igual de novo em Sochi. Dividida, Davi Silva na linha de fundo, fez o breque, tocou para isco, na pequena área, rasga a defesa, ela vai sobrar na entrada da área, o foguete, golaço do Koki. Vá Espanha. Nátio, Nátio, Nátio vira o jogo para a Espanha em Sochi. A jogada começou pela esquerda, na triangulação, Jordi Alba, Isco e Niesta. Ela sobrou para o Davi Silva, que cortou a marcação de dois portugueses. Aí depois Portugal levou azar, porque o João Moutinho foi afastado, bateu no William. E sobrou na entrada da área, do jeito que vem o Nátio, manda um foguete, um canudo, uma bomba. A bola bate na trave, vai para o fundo do gol e a Espanha vira o jogo para cima de Portugal. Ele e Rafael, o Guerreiro, colocados próximos da bola, mas todo mundo sabe quem é que vai bater. Sai daí, Jean-Luc Arroque, ficou no meio do caminho do Ronaldo, que reclama da posição da barreira, partiu para a bola, pé direito, bateu! Gol! Gol! Vai, Portugal! Cristiano Ronaldo, você é ridículo! Na gaveta, por fora da barreira. Já vai, DG, já vai, DG. Golaço! 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 A barreira salta, a barreira tenta, tenta, todo mundo tenta, mas ninguém alcança. Ele está aqui, Cristiano Ronaldo vai na rede! E agora no placar da Sagres, Portugal 3, Ronaldo 3, Espanha também 3. Davi DG é goleiro do Manchester no meio do gol, CR7 para a bola, bateu com a sapa! GOL! Portugal! De Portugal! Cristiano Ronaldo abre a lata da Espanha, 3 minutos do primeiro tempo! Pé direito na bola, no canto esquerdo, à meia altura, goleiro Davi DG é no canto direito, nem na foto saiu, aberta a lata da Espanha na Copa do Mundo, primeiro gol português, é golo, pá! É golo, pá! É golo de CR7! Girou na meia-olá da grande área, cortou o zagueiro, VD, Xolizo, por ali o José Fonte cortou para a direita, bateu, golaço! GOL! GOL! Espanha! GOL! Da Espanha! Diego Costa, sob investigação do árbitro de vídeo, o árbitro pediu para esperar os jogadores de Portugal, mas o Diego Costa faz uma grande jogada no lançamento direto do zagueiro Piquet, lançamento feito lá para o comando, ele ganhou do Pepe, que ficou caído, ficou estatelado no chão, ele girou de costas para a grande área, levou para a meia-lua, deu um come no José Fonte, que ficou vendido na jogada, cortou para a perna esquerda, virou para a direita, Rui Patrício se posicionou, ele bateu cruzado, no cantinho direito, embaixo da cama do goleiro de Portugal, o Gini, o Gonçalo girou, está na área, sobrou, Cristiano bateu, FRANCAÇÔ! 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 GOL! 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 Ronaldo num frango histórico de Davi De Gea lançamento ao Gonçalo Guedes na frente da área, ele tentou girar e perdeu, Cristiano Ronaldo girou e bateu, na meia lua da área do jeito que vê ele bateu o rasteiro na frente, mas na direção do Davi De Gea ele tentou pegar tentou evitar que a bola passasse entre as pernas dele, tocou pro seu lado esquerdo ela foi pro fundo do gol De Gea pra você De Gea gol de Portugal, gol da fera Silva levantou pra área tocou pra dentro, busquete, chegou o Diego Silva Diego Costa, caçapa GOOOOOOOL 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 ESPANHA GOOOOOOOL 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 da ESPANHA ESPANHA Diego Costa artilheiro não perde gol Diego Costa empata o jogo falta muito bem ensaiada pela Espanha da Vestima bateu pra entrada da pequena área pela direita subiu Sérgio Busquets ganhou do Gonçalo Guedes que mal pulou ela voltou na pequena área o goleiro batido Diego Costa se lança a bola competitivo ajudo enfia a bola pro fundo da rede é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol da Espanha nove minutos jogado o segundo tempo de jogo e agora o placar do futebol o Globo no rádio tá assim ó Portugal Portugal 2 Espanha também 2 põe pimenta no jogo Diego Costa e a casa caiu pra você Rui Patricio a área cortou pra direita rolou no isco espada de qualquer forma João Moutinho voltou laço GOOOOOOOL 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 Espanha GOOOOOOOL laço da Espanha Nátio Fernandes um pombo sem asa do outro lado do campo jogada começou na esquerda numa triangulação linda Eliesta aliás Jordi Alba trabalhando com o isco com o Davi Silva ele chegou na área cortou pra direita e lançou pro outro lado a bola dividida pelo zagueiro caiu lá na meia direita Nátio lateral lá de longe de primeira de pé direito na veia ela atravessa em diagonal da direita pra esquerda vai no cantinho direito do Rui Patricio momento tenso contra a torcida espanhola de esperança pra portuguesa lá vem Cristiano pé direito worldwide гораздо cuz goooooo um gol portuguesa nátio Gol de craque, Cristiano Ronaldo de Portugal, um gol espetacular de volta, pé direito na gaveta do DG, que nem viu, uma curva linda, que morre onde a coruja dorme no fundo da regra da Espanha, é dele mais um milagre com a camisa de Portugal, Cristiano Ronaldo, senhores, um dos maiores jogadores de futebol da história, ele está lá em Sote, resolvendo a parada, Cristiano Ronaldo, da Ilha da Madeira para os livros de história, e o placar da Copa do Mundo está sim, Portugal, três da Fera, Espanha, também três, DG, você nem viu, né? Cristiano Ronaldo para a equipe de Portugal, três minutos e meio, correu para a bola, bateu, é gol, Gol, português! Gol, português, Cristiano Ronaldo! Bateu à esquerda e o goleiro foi para a direita, balança, rede! Tirou e meteu bola longa no ataque da Espanha, olha o corte, chega Diego Costa, vai bater, cortou para um lado, para o outro, limpou, pé direito, gol da Espanha! Gol, gol da Espanha! Diego Costa fez o que quis, foi bloqueado, puxou, foi bloqueado, puxou de novo, até que clareou, clareou e ele estava cara a cara! Bateu no canto, é gol, empate da Espanha! Ô, Boris! Está no campo de ataque, largou lá no comando, Cristiano Ronaldo, Raminolo e pô, vai bater, bateu! Gol de Portugal! Frangasso do goleiro foi ao! Gol! Portugal, Cristiano Ronaldo! Que frangasso na Copa! A bola foi forte, mas em cima do goleiro espanhol, de Gea, passou não no meio das pernas, passou do lado direito, da perna dele, batendo na perna direita e entrando no canto! Balança a rede, Boris! É 21! Olha a bola, bateu da Vipro, usou na área! Gol da Espanha! Gol! Espanha empata outra vez! Entraram ali os quatro e Diego Costa no meio, quem comemora é ele! Ele mesmo que fez! Balança a rede, Boris! Olha a Espanha no ataque, na boca do gol, tirou a defesa, voltou, olha a bomba! Gol! Da Espanha! O que foi para a esquerda, Iniesta fez um sassaruê da gota! Detocou a bola para o Davi Silva! No cruzamento, desviou e caiu na entrada da área! Chegou Nacho! E bateu violentamente no canto direito! Prepara-se Cristiano Ronaldo! E está autorizado, tem reclamação, aí correu, bateu! É gol de Portugal! E... 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 Cristiano Ronaldo! Ele estava sabendo que ia botar essa bola lá dentro! Por sobre a barreira e de curva! Falta esplendidamente batida! Apesar de toda a barreira espanhola pular, ninguém conseguiu tirar! E balança a rede! É pênalti para Portugal, Cristiano Ronaldo! Parte o batom! Gol! De Portugal! Gol dele! Cristiano Ronaldo! Bola na bocheça direita da rede! É a meia altura esquerda da rede! O goleirão... De Gea! Cai no canto direito! A bola entra no fundo do gol! De Gea para um lado! Bola para o outro! De Gea para o canto direito! Bola para o canto esquerdo! Cristiano Ronaldo! É bom lance! E dominou! Recolheu a entrada da área! Vai fazer o gol! Diego Costa de um lado para o outro Bateu GOOOOOOOL Da Espanha Diego Costa Para empatar o jogo Diego Costa balançou Cortou O time de Portugal parou Pedindo a falta em cima do Pepe Nesse momento nós teremos o árbitro de vídeo Pela primeira vez na Copa do Mundo O árbitro dará o gol ou não Mas o Diego Costa não quis saber Enfiou para o fundo da rede bola No canto direito Da seleção da Espanha Pepe domina Escapa da marcação do Diego Costa Pelo gamboriataque Vai para o lançamento à frente Butchou Na coxa Dominou Dá para o Cristiano Entrada na área Ele bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Portugal Cris Cris Cristiano Ronaldo Para a colônia portuguesa em todo o Brasil Levantar e vibrar Cristiano Ronaldo Para a seleção de Portugal Onde está para ele Dá para ele Num frangasso No De Gea Num piruzaço No De Gea A bola batida forte Estava na mão do De Gea Ele vem com a mão Se ajoelha Na frente na bola Para fazer o domínio Para pegar na bola A bola bate Na mão esquerda dele Morre no fundo da rede Tamanha pancada do Cristiano Mas numa falha Mas o que que é isso De Gea? Vem Davi Silva Jogada ensanhada Levantamento na grande área O toque para o meio Gol Dele Diego Costa GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Espanha Diego Costa Para empatar o jogo Por números iguais No placar No estádio Fist Dois para a Espanha Dois também Para a seleção de Portugal Numa jogada Ensaiado Busquets Cabeceou Para o meio Da pequena área No cruzamento Na batida Ele volta No Davi Silva Ele levantou Para o Busquets Lá no campo Do direito O Busquets subiu Cabeceou A bola sobrou Para o Diego Costa Naturalizado Espanhol O brasileiro Meteu no fundo Da rede O toque ele Para a superentrada Na área Seria para o Índico A bola voltou De primeira pancada Ele Métio Lindo, 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 lindo Lindo, 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 lindo Lindo, 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 Macho, de primeira, a bola quica na entrada da grande área Próxima meia lua da área da junção com a linha frontal da área de um fio Agora vai forte a meia altura, a quatro palmos da grama da Nostrade direita Do goleirão, Rui Patrício e vai lá do outro lado, dá na bochecha Dá na bochecha, é lá dá na bochecha da Redi Morre no fundo No gol, no vira-vira da Espanha no jogo Acostumado a esse tipo de lance, o árbitro quase tromba nele Cristiano Ronaldo, ele vem para a cabrança, ele falta, partiu para a bola, bateu Gol Golaço, 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 golaço do gajo Cristiano Ronaldo, ele sabe, ele sabe da importância dele, ele sabe o que ele representa Ele sabe a grandeza que ele representa para o seu povo português, para o seu país Cristiano Ronaldo, ele tira a bola da barreira, ela faz uma curva impressionante Entra no ângulo esquerdo, um golaço na cobrança de falta Passou pelo Piquet, pelo Busquets, entra no ângulo esquerdo do goleirão que já é Cristiano Ronaldo, você já é o maior artilheiro na primeira rodada da Copa do Mundo com três gols Cristiano Ronaldo, é sua cara, é seu jeito Cristiano Ronaldo, para fazer os jogadores da Espanha levarem as mãos à cabeça no momento de desespero Pela qualidade, pelo que ele representa, pelo que ele joga, não é à toa que tu és o melhor do mundo Cristiano Ronaldo faz o povo português chorar Agora, Portugal três, Espanha também três Que jogo, que jogo Gol, emoção maior do futebol, minha emoção Cristiano Ronaldo que você proporciona a torcida portuguesa Aí está Ronaldo, lhe vai avisar Rocky, vai cobrir Carrera, quase se o leva por delante Cristiano Ronaldo deixa baixo palo, coge Carrera, lhe pega a Cristiano, gol Gol Como o ha clavado Cristiano Ronaldo, o anunciava Javier Arraez Era perfecta para o português, que nesta ocasião não lhe pegou com potência Que nesta ocasião lhe pegou por cima da barreira Timplanita, ao palo que não pode chegar, David De Gea e Cristiano Ronaldo, no hat-trick, logra empatar o partido Tem que tirar o sombrero quando um tio te mete uma falta de esta maneira Cristiano cogiu Carrera, Cristiano acaricou por cima da barreira 1-0, Cristiano Ronaldo para Portugal José Fontes tem um problema, Diego Costa Correira, scores brilliantly for Spain Attack, e aqui é Guedes, Ronaldo Oh, o has let it go through him, e Cristiano Ronaldo has scored again A little ding, thought white shirt went over in the box And it's in Diego Costa Profits for Brilliant composure And driven into the back of the net, an absolute peach of a goal by Nacho to put Spain in It's Ronaldo Oh, he's done it He has only gone and done it Cristiano Ronaldo Posicionado e corretto Si, c'è già un metro guadagnato Ronaldo Cristiano Ronaldo Il 3-3 del Portogallo La messa dove De Gea poteva solo guardarla ad andare a chiudere la sua traiettoria Che partita di Cristiano Ronaldo Dominante all'inizio e dominante alla fine Con la punizione che regala da Portogallo il gol del 3-3